Olá! Muita luz aí na vida de vocês e vou dar dicas agora de chás para quem está com úterorrogia, metrorragia. E o que é isso, Josiúma? É hemorragia no útero. É óbvio que mesmo tomando chás você deve ir no médico, porque é um caso sério, você não pode ficar aí perdendo sangue, né? E vamos ao chá. Vamos às dicas de chás para hemorragia do útero, metrorragia ou enterorragia. Algodoeiro, toda planta, 10 gramas para um litro de água, 4 xícaras ao dia. Limão, toma-se puro ou batido com casca e água no liquidificador. Bate com tudo, coce e toma-se sem adoçar. É maravilhoso para parar qualquer tipo de hemorragia. Bolsa de pastor, 30 gramas das folhas ou raízes para um litro de água. Toma-se em jejum. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça que o próximo vai ter as causas psicológicas da hemorragia e do útero. Dá um like aí se você gostou. Compartilhem, curtam minha página no Facebook Josiúma Salviano. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda? Um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.